O comportamento violento da população aumenta a incidência em crimes em Rondônia. Vamos acompanhar. Essas cenas que circulam na internet chocaram a população em Porto Velho. O caso aconteceu na última semana. A condutora do carro, alvo do ataque, gravou tudo com o celular. O homem, aparentemente transtornado, destrói o veículo dela e foge em seguida. Poucos minutos após o atentado, ela publicou nas redes sociais e chamou a polícia. Outros dois casos foram registrados esta semana. Neste, um suspeito de furto foi rendido pela população, entregue a um suposto traficante e depois assassinado a sangue frio. E no mesmo dia, este homem, em uma motocicleta, foi até um comitê político na capital, onde estavam algumas pessoas reunidas, e disparou vários tiros. Segundo testemunhas, o alvo era um jovem ex-presidiário que estava trabalhando na campanha política. Os casos têm deixado a população preocupada. O comportamento agressivo, intolerante e violento tem chamado a atenção. Alguns acreditam que isso pode ser reflexo da pandemia, devido ao isolamento, ansiedade, desequilíbrio emocional, intolerância política, entre outros. Depois dessa pandemia, como eu acabei de falar, ela agravou mais esse problema psicológico em algumas pessoas, que pode ser um motivo também do aumento da violência. É um absurdo, na verdade, porque é uma coisa tão banal para tirar uma discussão de trânsito e tirar uma vida de uma pessoa. Eu já vi casos, eu já sofri casos com isso. Uma pessoa vai tirar a vida da outra sem motivo nenhum, agressão, não se resolve assim. É tudo coisas fútil, poderia ser resolvido, alguma conversa, alguma coisa, um machismo também, que hoje em dia está tendo muito. O fato é que os crimes contra a vida e ao patrimônio estão aumentando aceleradamente. E de acordo com o especialista em segurança pública, os órgãos responsáveis não estão conseguindo combater esses crimes com celeridade. Geralmente é a sensação de insegurança e a impunidade. A partir do momento que a sociedade não encontra no Estado a retribuição que o Estado deveria oferecer, nesse caso aqui a segurança pública, a população tende a agir contra aquilo que está vendo instalado, ou seja, a sensação de insegurança. E age como forma de se precaver, de se prevenir e até mesmo de se vingar de algo ou da ausência do Estado ou de ameaça à comunidade. O psicólogo faz uma avaliação do que pode estar motivando esse tipo de comportamento, que vem desvalorizando a vida do outro, desrespeitando os limites sociais e a lei. Há uma série de fatores que corroboram com esse Estado. Percebo que há muita ansiedade. Pessoas vivem constantemente um estado de luta ou fuga, prontos para atacar ou para fugir do perigo. E essa irritabilidade constante aumenta, então, essa propensão de agirmos de forma violenta, se não soubermos lidar com a ansiedade e com as frustrações. A psicoterapia é um canal, é um caminho muito interessante para a autodescoberta, para o autoconhecimento de modo geral. E em qualquer momento que eu percebo, então, que há algo no meu comportamento, nos meus pensamentos e sentimentos, que não está me agradando, que está fora daquilo que seria desejável para mim, esse é um instrumento bacana. Olha, gente, a violência, ela não se justifica. Alguém disse, ah, se matando sem motivo nenhum. Mesmo que tenha motivo, não tem que seja na mais absoluta legítima defesa, né? Onde não tem jeito, ou você morre ou você mata. Mas fora isso, eu não vejo razão nenhuma para tanta violência. A verdade é que nós vivemos hoje num mundo extremamente violento, aquela política de nós contra eles, através dos tempos, começar a jogar a população umas contra as outras, pessoas umas contra as outras, pais contra filhos, brancos contra negros, patrões contra empregados. Isso aí foi sendo incutido na sociedade, isso foi de forma lenta e silenciosa. E aí você sabe, isso aí é uma estratégia, inclusive, daqueles que querem o totalitarismo. E dividir para poder comandar, para poder governar. E, lamentavelmente, dividiram esse país. Hoje, qualquer coisa que você diga, você está ofendendo alguém, imagina? Você não pode chamar um amigo de negão, porque você já está ofendendo. Outro chamar outro de brancão. Pode, mas, enfim, olha, é tudo escolher. Olha, o negócio está virado, está virado, lamentavelmente. E aí começa, você vai nas redes sociais, é só gente se ofendendo, se atacando, se odiando. Pessoas que a gente tinha o maior respeito, a maior consideração, até pela passividade delas, pela serenidade delas, quando você vê elas com o negócio de se quitar a mão, são pessoas que só destiram ódio. Meu Deus do céu, essa não é a pessoa que eu conheci durante 30 anos, que eu admirei durante 30 anos. E está assim. As pessoas começaram agora a destilar ódio umas contra as outras. É profundamente lamentável. E isso, claro, foi construído lentamente nesse país. Nós temos agora, vamos precisar de mais 30 anos para tentar resolver esse problema e tirar essa coisa do coração das pessoas e fazer os brasileiros se amarem mais, se respeitarem mais, serem mais tolerantes. Não é tarefa fácil, não. Porque para esculhambar é fácil. Para esculhambar leva 30 anos. Para consertar deve levar aí mais de um século. Mas temos que começar de alguma forma. E, muito principalmente, amar essa pátria, ter amor a esse Brasil, respeitar os nossos símbolos, respeitar a nossa Constituição. É disso que nós precisamos começar por aí.